Olá pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Gente, eu vim trazer uma dica, tá? Bem básicasinha Sabe aquele prato de samabai da vovó, da mamãe antigamente? Então, é só vocês fazerem esses furos aqui, ó E eu vou estar colocando também aqui no canal as fotos Como eu fiz essa minha bandeja Pra caber mais plantas pequenas, tá? Isso, gente, é socorro, não cabe mais nada no meu orquidário, tá? Bom, nesse prato aqui eu furei Vou colocar as fotos Eu furei, tem areia no fundo e brita E bem furado, bem grande, pra não acumular água Aqui tem algumas forbeses, algumas cateleias de, acho que labiata Mas eu vou mostrar pra vocês Alguns outros pratos que eu já coloquei aqui Olha a dificuldade da pessoa, tá? Essa dificuldade também, gente, é porque, assim Quando eu tenho planta florida Meu orquidário é bem lá no fundo Então eu coloco As plantas floridas pra frente Como essas As minhas As minhas As minhas celogines É, umas ludigias aqui, tá? Então tudo que é florida Eu vou colocando pra frente Porque senão nem posso curtir Que é tão cheio aqui, tá? E assim como essa bandeja Eu já fiz essas outras aqui, ó Essas são os meus coletivos Que eu não abro mão Então, gente É uma dica boa que eu trouxe pra vocês Eu mesmo fiz o arame, tá? Já tá tudo furadinho Vou tá mostrando pra vocês Mais ou menos Nas fotos como que eu fiz Espero que vocês gostem, tá? É, pergunta É, elas estão aqui na Brita, tá? É, esfagno também O cultivo delas, tá? E eu tenho diversos cultivos Tem em Sansão do Campo Tem na Brita Tem no Substrato Então eu tenho diversos cultivos, né? Porque isso tudo é muito relativo E também vai de cada região Que a gente mora, né? Então, eu vou tirar a foto final De como que vai ficar Esse meu prato aqui No meu orquidário Essa é uma dica De que vocês podem É... Como é que fala? Colocar mais espaço No orquidário de vocês Espero que vocês gostem Se gostar, gente Deixa aquela curtidinha aí Se inscreva no meu canal Desde já, muito obrigada Tá bom? Tchau, tchau, gente E aí